Mil músicas para ouvir, mil livros para ler, mil filmes para assistir, mil praias para curtir, mil cidades para conhecer, mil gols de Pelé. Enfim, o número mil marca uma nova etapa em todos os sentidos e sempre motivo de comemoração. Por isso a gente não poderia deixar de prestar homenagem a esse número. Afinal, o Jornal BocNews está na edição mil. A gente tem muita história para contar em quase três décadas de bom jornalismo em Santos e na Baixada Santista. E você faz parte dela. Jornal BocNews. Gostoso de ler, bom de negócios. Em todas as edições.